Minha música eu vou cantar aí, espero que vocês gostem mais ou menos assim, ó Dessa vez foi muito bom, mas podemos melhorar Se o que você gostou chegou a ficar assim, ó Viu pra fazer de novo, do jeito que eu sempre fiz Nossa língua no seu corpo, se te fazer feliz Falo besteira, tô ouvindo tudo o que quero escutar de lanche a cama Pega fogo, tiro de amor no ar Só que tudo que é bom, infelizmente dura pouco Sua mãe na ligação, e ela atendeu de novo É mais um perdido sim, de errado que ela fez Sua mãe pensando assim, do que é só mais uma vez Só que tudo que é bom, infelizmente dura pouco Sua mãe na ligação, e ela atendeu de novo É mais um perdido sim, de errado que ela fez Sua mãe pensando assim, do que é só mais uma vez Falo besteira, tô ouvindo tudo o que é bom, infelizmente dura pouco Sua mãe na ligação, e ela atendeu de novo É mais um perdido sim, de errado que ela fez Sua mãe pensando assim, do que é só mais uma vez Tanto é só mais uma vez Tanto é só mais uma vez Tanto é só mais uma vez É assim, espero que goste aí Deixa o joinha aí, gostar Obrigado, obrigado Obrigado.